Bom, nós andamos a primeira passada em todos os especiais. É um Rally bem diferente dos anos que eu andei, especiais que eu nunca tinha andado. Eu acho que é um baita desafio, nós temos a primeira especial com 20 km no sábado de manhã já. Então, acredito que vai ser um Rally onde a qualidade do teu levantamento vai ser fundamental.